Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o South of Midnight Esse novo jogo aí que vai vir da Xbox, que quando foi anunciado lá no... Mostrou mais dele inclusive no evento da Xbox desse ano Eu fiquei bem animado porque o jogo parece estar muito bacana O famoso jogo FPS baixo, como muita gente chamou por causa que ele é um jogo stop motion, né? A gente tem algumas coisas pra falar sobre ele porque teve tipo um mini documentário sobre o jogo ali de 30 minutos Falando sobre o processo de desenvolvimento, sobre o jogo E depois os desenvolvedores trouxeram mais algumas notícias relacionadas à própria duração do jogo O FPS, enfim, vamos comentar sobre alguma dessas coisas aqui Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e vambora pro vídeo Este vídeo é oferecido pela Global Cards Os melhores games e gift cards para a Xbox você só encontra aqui Se você quer gift cards com 5% de desconto, por exemplo, de Xbox E você consegue aqui, diversos jogos também com desconto na Global Cards tem E também você pode conseguir o seu Game Pass Ultimate aqui na Global Cards Então, clica aqui na descrição e vá conhecer a loja imediatamente Bem, aqui no jogo, né, que é um jogo de ação, uma aventura ali em terceira pessoa Nós vamos controlar a personagem Hazel na procura da sua mãe Ao mesmo tempo que ela explora e conhece várias criaturas aqui O jogo, ele é baseado no folclore ali do sul dos Estados Unidos, né, de vários estados ali do sul dos Estados Unidos E eles são baseados não só em folclores, mas também como em lendas populares nesses locais Então, eles fizeram um estudo, foram atrás, buscaram E muitas dessas coisas, né, eles falaram que ninguém sabe a origem Poucos sabem a origem, né, mesmo ali as pessoas do sul Porque são histórias, são contos populares que eles foram dando forma, criando e adaptando pro jogo E isso permite criar o visual de algumas criaturas e o visual até da arquitetura do jogo Que se você for perceber, né, ela é baseada, por exemplo, em Nova Reliance ali Então, a gente tem bastante aí dessa cultura do sul dos Estados Unidos, né, esse estudo todo do sul dos Estados Unidos Focado nisso Uma das coisas que eles falaram é que um dos focos é você ter bastante visual diferente de criaturas Isso daí eu fiquei feliz, eu gostei, né, porque é legal você ter um visual ali variado de monstros e bichos, né, da personagem Tanto os bichos que ela ajuda, que vão ter vários bichos que ela ajuda, né, tanto quanto os inimigos que ela derrota Inclusive, né, esse jogo aí, ele é um jogo de ação-aventura, ele me dá uma vibe muito quena Que é um jogo que eu gosto pra caramba também, então ele parece estar bem legal por causa disso, né Mas antes de a gente falar do combate, a gente vai ter aqui reinos, né, que são, tipo, comandados por algumas criaturas E a gente vai precisar ir atrás dessas criaturas, a gente vai encontrar outros monstros, né, outros bichos que a gente vai ajudar Vai conhecer mais sobre o passado delas, né Então, tipo, a personagem, ela tem meio que um poder que ela consegue ver o trauma dessas criaturas, né E aí sim, ela consegue auxiliá-las, né, e ajudá-las ali durante essa jornada Bem, pra navegar no jogo, a personagem, ela tem um poder que ela conhece como uma Weaver, né E ela utiliza esses poderes que são uma espécie de, tipo, um poder meio que de vento Mas é um poder que ela utiliza que eles falam até que eles tentam lembrar um pouquinho linhas de tricô Uma coisa meio de tricotar Então, ao mesmo tempo que ela mistura ventos, né, ela utiliza esses poderes, essas linhas Pra poder utilizar como gancho, por exemplo, ou na forma dela planar Eles são utilizados justamente pra poder navegar pelo cenário do jogo, né Ou até utilizar no combate Que inclusive ela utiliza duas espécies de agulhona ali, né, que são as armas dela pro combate Então tem meio que essa linha aí de costura que eles falaram ali que também é algo forte ali da cultura do sul, né, o tricô E ela tem esses poderes e habilidades que ela utiliza tanto pra navegar no cenário Então ela consegue dar impulsos ali a distâncias e meio que utilizar esses poderes pra dar uma planada Você vê que é uma movimentação bem fluida aparentemente Embora seja um jogo linear, né, ela parece uma forma de navegar bem fluida e bem livre ao mesmo tempo Isso é legal, né, e ao mesmo tempo você utiliza isso pra passar de cenários, puzzles, etc Você vai utilizar isso no combate Ela tem alguns poderes que são utilizados junto com o ataque dela, né E o combate é um combate de ação que me parece estar bem fluido olhando ele aqui Você tem a esquiva, você pode pular ali, atacar, fazer um escombo maneiro, né Os inimigos e os chefes, os poucos que eles mostraram aqui, tem um jacarezão ali Cara, parece estar muito bacana Bem divertido o combate, né E o combate foi uma das coisas que me chamaram muito a atenção quando eu vi aqui Porque eu achei bem divertido, bem fluido, parece muito responsivo olhando assim Parece ser um combate que ficou bem bacana O jogo tá utilizando todas as capturas de movimento e tal Então você dá mais movimentos realistas pra personagem, tanto pras capturas faciais ali Isso auxilia o jogo a ter um ar mais realista Embora o estilo artístico dele não seja realista A movimentação fica nessa base realística Outra coisa que me deixou bem ali curioso pra ver São os cenários, né, e a variação de cenários Porque eles mostraram um pouquinho alguns takes, né, do jogo com essas gameplays novas aí Com esse documentário novo, né E eles mostram muitos locais diferentes um do outro, né Locais que tem, embora seja baseado ali no sul Você tem ambientes muito discrepantes entre si A parte do jogo ser um pouco mágico, né Isso te permite um pouquinho dessa liberdade Você tem, por exemplo, pântanos Aí você tem aquelas plantações, áreas bem floridas Você tem uma variação de cenário bem bacana E, né, conforme eles mostraram ali Eles viajaram pros locais Eles anotaram tudo Pegaram muito parte da cultura Foram empântanos lá pra poder tentar se inspirar ao máximo Daquela área Você vê que houve uma paixão por parte dos desenvolvedores Há uma paixão, né, pra criar o jogo Eu gosto de jogos que são feitos com paixão Eles tendem a ser melhores, né A gente viu o próprio Silent Hill 2 recentemente Que é um jogo que teve críticas Mas quando a gente joga a gente fala, ó Os caras que fizeram gostam disso aqui Então eu tenho esse sentimento e eu espero Que realmente seja esse sentimento Quando o jogo sair, porque ele parece estar bem legal, né Então, tanto no combate quanto na exploração Aventura Ali o jogo parece estar bem promissor A forma de você se locomover no mapa Os visuais, né Os detalhes dos cenários também estão muito bonitos Gostei pra caramba, tá Achei muito legal Alguns detalhes a mais sobre o jogo Bem, o jogo está sendo feito na Real Engine 4 E eles falaram Que estão mirando 60 FPS Então muito possivelmente, né No lançamento Que vai ser 2025 Sem data ainda Esse jogo vai rodar a 60 FPS O que é bacana Que é um jogo, pô Ação, movimentação e tal Acho que combina esse jogo Ter um modo de 60 FPS Nos consoles, né No PC vai ter Nos consoles É que é a maior questão mesmo Então eles estão mirando nisso Com 60 FPS Outra coisa muito interessante Que eu vi sobre o jogo É que você pode Desligar, se você quiser O stop motion, cara Eu falei, caraca, mano Curioso Então assim, a princípio O que a gente entende É que o stop motion Ele é um filtro No jogo Pra ele ficar dessa forma E você vai ter um outro filtro Que o jogo vai ficar Sem o stop motion Isso é interessante E eu fico bem na dúvida Da que forma eu vou jogar Porque o jogo meio que foi concebido Pra ser stop motion Mas você ter a opção De não colocar stop motion É bem curioso, né Eu fiquei muito curioso Pra ver Aqui o que eles vão fazer Essa informação do stop motion Eles passaram Pra um canal, né Um perfil Que entrevistou ali Parte dos desenvolvedores E depois eles falaram Que ó A empresa esclareceu pra gente O jogo vai mirar 60 FPS E o jogo vai ter a opção De você desabilitar o stop motion Então essa informação foi falada Meio que um telefone sem fio Mas foi falada Pelo estúdio oficial De acordo com esse perfil Quem entrevistou o estúdio Outra coisa que esse próprio perfil falou Foi sobre a duração do jogo Porque a duração do jogo Ficou meio assim Né Tinha se falado Entre 15 e 20 horas E depois se falou Que o jogo Foi feito Tá Com a mentalidade de se durar 12 horas Mas Que o jogo pode ser diferente Da forma que a pessoa explorar E da forma que a pessoa progredir Então esse tempo pode aumentar Então é meio complicado A gente teve 15 e 20 Agora 12 Vamos por uma média Acho que esse jogo vai durar Em média Umas 13 14 horas Pode ser Esse tempo Mais ou menos Pra um jogo single play Acho que tá um tempo ok Um tempo bacana Aí né Então basicamente Essa daqui São todas as informações Que a gente tem Até agora Sobre o South of Midnight Que vai lançar Em 2025 Parceria com o Xbox Vai ser pro PC Steam também E também vai ser lá No Game Pass Estou muito curioso Tomara que o jogo Encaixe aí Nas expectativas Que eu tô com ele Desde quando eu vi Eu achei ele bem bacana Aparecendo que tá muito interessante Torço pra que seja Brabo né Mas É isso daí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijão de abraço Um beijo no papo Até a próxima E tchau tchau